Salve, salve meus amigos! Sejam bem-vindos ao Fior Biologia, eu sou o professor Leandro e hoje vamos iniciar aqui no canal uma série de vídeos onde iremos falar sobre biotecnologia. São vídeo-aulas muito importantes, que eu sei que muitos professores acabam não trabalhando ali no ensino médio por falta de tempo e também, galerinha, a gente tem um monte de assunto extremamente novo e muito relevante no nosso dia-a-dia e por esse motivo, esse é um dos temas mais promissores aí pra cair nas provas de vestibular, pra cair no próximo Enem. Então se liga no canal, já deixa o like e vamos ver o que é essa tal de biotecnologia. Bora! A biotecnologia pode ser definida de forma bem simples como o uso de micro-organismos, mas não apenas micro-organismos, para a obtenção de um produto ou de um serviço. E eu vou começar essa aula te fazendo uma pergunta. Há quanto tempo será que o ser humano utiliza a biotecnologia? Eu mesmo, quando penso em biotecnologia, eu penso ali em laboratórios super sofisticados, eu penso em cientistas super inteligentes, processos super eficientes e complexos. Será que isso tem, sei lá, 50, 100 anos? Não sei. E a resposta, galerinha, pasmem, o homem já utiliza biotecnologia há muito, muito tempo. Arrisco dizer aqui há milhares de anos. Como vocês podem ver, apareceu aqui a imagem de um pão, a imagem de um vinho. E vocês sabem que pra fazer ali, pra modificar as moléculas do trigo e formar o pão, a gente vai ter ali a ação do fermento. Fermento que muitas vezes contém ali micro-organismos como os fungos, bactérias, assim como no processo de fermentação alcoólica que vai dar origem ao vinho, dentre outros muitos processos que o ser humano faz há muito tempo. É óbvio, atualmente, nós vamos ter também produtos à base ali de derivados de fermentação rádica e também os tão chamados, os tão polêmicos, transgênicos, que é a modificação gênica de produtos que são utilizados aí no dia a dia pelo homem. A biotecnologia é uma área da ciência muito, muito promissora pra resolver muitos problemas aí da humanidade. Só que vamos falar um pouquinho sobre a sua constituição. O que é de fato a biotecnologia? Nada mais é do que, vamos dizer ali, a mistura de três áreas do conhecimento muito importante. A biologia, é óbvio, mas também a química e também a engenharia genética. Dê uma olhada nesse diagrama aqui, ó. A biotecnologia fica bem ao centro, sendo resultado aqui da mistura de conceitos presentes nessas três áreas. Temos também aqui a mistura da biologia com a química, que vai resultar na bioquímica e também biologia molecular. Da biologia com a engenharia, onde teremos engenharia bioquímica. E hoje em dia nós temos até cursos superiores, por exemplo, de bioquímica, de engenharia bioquímica. Cursos muito bem conceituados e muito importantes. Além da mistura aqui da química com a engenharia, onde teremos a química industrial, né, processos ali muito importantes também nos dias atuais. E nessa aula eu vou resumir pra vocês as principais aplicações da biotecnologia atualmente. Já começo citando aqui, ó, o diagnóstico e cura de doenças. Pra desenvolver uma vacina nesse período aí de coronavírus, a biotecnologia é muito importante. Além disso, né, pra diagnosticar doenças. Essa mulher bonita que apareceu aqui é a tal da Angelina Jolie. Na minha época de adolescente, ela era top, top, top das mulheres aí dos filmes. Se você não conhece a história dela, eu vou resumir aqui bem rapidinho. Por volta ali do ano de 2012, 2013, eu não me recordo muito bem, né, foi lançado ali na mídia que a Angelina Jolie fez um mapeamento genético. O mapeamento genético é um processo ali pra ela conhecer todos os genes presentes ali no genoma dessa pessoa. E ela descobriu que ela tinha um gene específico que indica um possível câncer de mama. Na verdade, se eu não me engano, a mãe e a irmã dela morreram de câncer de mama. E a gente sabe que o câncer de mama, né, ele pode ser ocasionado por um problema gênico. Ou seja, algumas mulheres podem ter uma tendência maior a desenvolver o câncer de mama. Então, quando ela descobriu que ela tinha esse gene, antes de desenvolver o câncer, ela fez ali a retirada dos seios. É óbvio, ela reconstruiu tudo com silicone, né. Porém, galerinha, na época foi criada toda uma polêmica, né, uma discussão ali sobre bioética. Será que isso é legal? Será que isso não é legal? Será que ela poderia ter mais complicações ou não? Hoje ela tá muito bem, né, e como ela retirou ali as glândulas mamárias, ela não tem mais esse perigo de desenvolver esse tipo de câncer, mesmo carregando ali no seu genoma esse gene. Ela não retirou o gene, tá, que vai causar o câncer, ou que pode causar o câncer. Mas ela retirou ali as células-alvos desse tipo de mutação gênica que pode acarretar um câncer. Além disso, podemos citar aqui, ó, criação de medicamentos. Existe toda uma indústria química aí que trabalha com a criação de medicamentos e que envolve a biotecnologia. O primeiro antibiótico, ó, vou usar como exemplo aqui o primeiro antibiótico, cai muito em questões aí de vestibular, cai muito no Enem. Você sabe qual foi? Não sei. Foi a pelicinina, que foi extraído de um fungo chamado penicílio. Além disso, hoje em dia, nós temos também processos de biotecnologia acontecendo na indústria alimentar. Vamos discutir também ao longo dessas aulas o que são os transgênicos. Muita gente tem medo dessa palavra. Eu conheço pessoas que, se tiver o símbolo de transgênico ali no alimento, já não pega, porque acha que vai dar algum câncer, acha que vai fazer mal. Será que é isso mesmo? Será que não é? Vamos discutir isso também ao longo de nossas aulas sobre biotecnologia. Ainda temos um outro papel muito importante nos dias atuais, que é a indústria petrolífera e também a indústria de energia renovável. Coloquei como exemplo para vocês o processo de produção de etanol. Vocês sabem que o etanol é retirado ali de um vegetal, a cana-de-açúcar, que vai sofrer todo um processo ali também de fermentação alcoólica para a formação do álcool, que é utilizado hoje em dia aí, principalmente para a locomoção, uma vez que é combustível de automóveis. Essa é uma aula introdutória sobre biotecnologia, por isso eu não vou me aprofundar nos mecanismos dos exemplos que eu acabei de mencionar, porém teremos vídeo-aulas para nos aprofundar um pouquinho mais, onde vamos falar, por exemplo, da técnica do DNA recombinante, que é muito importante, cai muito isso aqui no Enem. Além disso, teremos um vídeo também para tratar sobre a transgenia, o processo ali de criação de transgênicos. Vamos falar também da clonagem. Você sabe a diferença entre clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica? Será que já fizeram um clone humano? Vamos falar também da técnica de PCR e RT-PCR. Se você é uma pessoa antenada aí nos noticiários, já acendeu uma luzinha aqui e falou, opa, RT-PCR é a tal da técnica utilizada para diagnóstico do coronavírus. Além disso, vamos falar também da impressão digital genética, que é utilizada ali para resolver crimes. Vamos brincar um pouquinho aqui no canal de Cia Sai. Então já se inscreve no canal para não perder a continuação dessa vídeo-aula. Se você achou essa aula interessante, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Deixa seu like também para ajudar o canal. E é isso aí, gente. Até a próxima!